Guaíba Teus feitos para sempre vão ficar Guaíba Berço da revolução farroupilhar Teus filhos são heróis na nossa trilha Na luta da igualdade nacional Liderados por Gomes Jardim Onofre, Pires e Bento Gonçalves Zambicari, Conde Italiano Juca, Leão, nossos heróis farrapos Garibaldi, Canabarro E o nosso bravo comandante General Neto Fizeram nascer a revolução em Guaíba Fizeram nascer a revolução em Guaíba Os rio-grandenses sempre defenderam as fronteiras Como prêmio eles receberam o desprezo Chegou a hora de lutar Gaúcho nunca vai se entregar Liderados por Gomes Jardim Onofre, Pires e Bento Gonçalves Zambicari, Conde Italiano Juca, Leão, nossos heróis farrapos Garibaldi, Canabarro E o nosso bravo comandante General Neto Fizeram nascer a revolução em Guaíba Fizeram nascer a revolução em Guaíba Fizeram nascer a revolução em Guaíba Fizeram nascerá Fizeram nasceram 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 notê Encaricari, comandante